Tô indo na sua casa conversar sem roupa É que eu te deixo suar e tu me deixa louco Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bec Eu te pego com força, cê pede na sua boca Gosta de leite moça, toda vontade é boa Eu passo com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suave, você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho Seu corpo suave, você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho Tô indo na sua casa conversar sem roupa É que eu te deixo suar e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bec Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moça, toda vontade é boa Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suave, você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho Seu corpo suave, você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho Seu corpo suave, você por cima de mim Seu corpo suave, você por cima de mim Seu corpo suave, você por cima de mim